Olá, bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Hoje estamos no aeroporto de Zúrico e eu vou mostrar para vocês como é e como funciona esse aeroporto. Seja bem-vindo a esse canal. Para você que não me conhece, meu nome é Mônica e eu sou uma brasileira que mora na Suíça. Vamos lá? O aeroporto de Zúrico foi inaugurado dia 14 de junho de 1948. Hoje é domingo, estamos no meio da pandemia, o aeroporto está praticamente vazio. As lojas funcionam. A obrigatoriedade de uso de máscaras, tanto para transitar no aeroporto, como para entrar dentro das lojas. Obrigatória máscara. Está praticamente vazio. Nesse andar é todo o check-in da Suíça, a companhia da Suíça. Aqui na Suíça temos quatro idiomas oficiais. Sim, isso mesmo que você escutou. Alemão, italiano, francês e romanês. Aqui no cantão de Zúrico falamos alemão. Vamos olhar se tem algum voo para o Brasil? Não. Hoje, domingo, não há nenhum voo para o Brasil. Pelo menos até agora. As lojas estão abertas. Todas as lojas estão abertas. Algumas lojas aqui no aeroporto. Essa é bastante conhecida, não? A moda da Suíça. Parece que o vermelho vai bombar, né? O cheirinho de perfume vem aqui fora. Eu amo. Geralmente essa loja fica cheia, mas agora não sei que não. Nos restaurantes você pode entrar, comprar e sair para consumir fora. Não pode sentar dentro do restaurante. Esse é o correio e também é um banco. Swiss Post. Funciona com correio e banco. E fica aberto aos domingos. Os queijos suíços, que são uma maravilha. O melhor da Suíça, queijo e chocolate. Os preços também são muito bons. Só que não. Essa é uma das maiores lojas de chocolate da Suíça. Os chocolates aqui são maravilhosos. Vamos entrar? Não precisa nem falar, né? Dá para ver, né? Chocolate. Chocolate. De tudo quanto é preço. De tudo que é gosto. Essa loja é só de chocolate. E aqui também você pode comprar aquilo. Esse é meu preferido. 72% cacau. É uma delícia. E aqui embalagem para presente. Tá água na boca. Só de olhar. Um pouco de maquiagem. Algumas martas da Suíça. intendo e smoked recursos. Tinha quando a gente tentou de aprender. A conhec mère. Muito obrigado. Tinha muita coisa. Tr mäco de modo, Tinha. Samhas. Tinha com as escvolas. Tinha com isso-olana. Tinha com as suicidal moved libriador. Tinha com asolhas. Essa marca é conhecida no Brasil, não? Essa é a minha marca preferida, principalmente para a base. Eles estão em tom para a pele negra. Olha essa cor, como é linda. A Chanel também tem um tom de base muito bonito para a pele negra. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse aqui. E um tamanho especial, né? Um tamanho para viagem. Bem pequenininho, mas é muito lindo. Eu gosto dos batons da Chanel. A base eu nunca usei. Os batons sim que eu gosto. Olha esse aqui, por exemplo. Eu amo esmalte vermelho, apesar de não usar. Para sair do aeroporto de Zurich, há várias possibilidades. Ônibus. Trem. 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 Descendo, é onde está o binário, a estação, o sul, onde pode pegar o trem. Aqui você decide para onde você quer ir. Os trens são super pontuais, a hora em ponto. Suíça tem como característica o horário. O trem sai na hora exata, chega e sai na hora exata. E esse vai para Zürich. Daqui de Klota para Zürich são 17 minutos do trem. Ele faz apenas uma parada e não é alicôntico. Esse está previsto a saída a 1h04. E o próximo sai a 1h08, também para Zürich. E logo é de Zürich, se você quer ir para outro bairro, para outra cidade. Desde Zürich, você pode pegar o trem para qualquer outro bairro, para qualquer outra cidade. Desde Zürich, da estação central de Zürich, você pode pegar o trem para qualquer lugar da Suíça. Esse é um tema para o próximo vídeo. E aqui fora é a parada dos ônibus. Esse é o ônibus que vai para a minha casa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixem nos comentários. E eu terei um imenso prazer de responder um por um. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se vocês não estiverem inscritos, todavia, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.